X-Men 97 acabou, com um incrível final e com bastante gancho para a próxima temporada, que ainda não tem data marcada. A temporada nos trouxe vários personagens e com isso novos poderes, além de desenvolver os poderes dos personagens antigos na animação. No vídeo de hoje, descubra os poderes e habilidades dos personagens de X-Men 97, como funcionam esses poderes e habilidades. Lembrando que eu irei falar apenas dos personagens principais, personagens secundários não serão comentados aqui. Não se esqueça de deixar seu like aí embaixo para apoiar o crescimento do canal, além de se inscrever caso não seja inscrito. Também não se esqueça de inscrever a palavra SIM aí embaixo nos comentários, para apoiar o canal a crescer mais e mais. Tudo dito, segue para o vídeo. Wolverine Wolverine é dotado de sentidos aguçados, cor acelerada e um esqueleto de adamantio, bom, era né, com garras, e tem a capacidade de se regenerar mais habilamente do que os humanos comuns, inclusive herdenando órgãos e membros danificados, mantendo sua aparência jovem e imunidade a doenças e toxinas. Seus sentidos animalísticos o tornam um caçador extraordinário, embora sua força sobre-humana seja inferior a outros personagens, como Capitão América e o Homem-Aranha. Ciclope A mutação de Ciclope permite ele disparar feixes de energia cinética pura dos seus olhos, porém, ele não pode desligar essa habilidade. Felizmente, ele é imune à energia que seus olhos emitem. Ciclope também possui a habilidade de combate extraordinária e consegue lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo. Temos um vídeo apenas sobre Ciclope aqui no canal, então dá uma passadinha lá se você quiser saber mais. Tempestade Tempestade é uma mutante com a habilidade de controlar e manipular as forças da natureza. A natureza dos seus poderes concede a ela o controle sobre o vento, chuva, raios, furacões, gelo e calor. Seu controle preciso sobre as forças da natureza permite que ela alcance uma ampla variedade de eventos climáticos, como fazer dominhos viajarem apontando para qualquer direção, congelar instantaneamente objetos e pessoas e convocar correntes de vento fortes o suficiente para sustentar seu peso e fazê-la e a outros voarem. Jean Grey e Madeline Prior Como são a mesma pessoa, eu vou citar apenas os poderes de Jean Grey. Jean tem o poder da telecinese, o que lhe confere a habilidade de controlar uma pessoa ou um objeto no meio de pensamento. Ela também pode criar campos de força e projetar explosões concursivas. Além disso, ela possui habilidades telepáticas, que tem suas limitações para mutantes poderosos como o Apocalipse. Quando ela adquiriu a Força Fênix, os poderes originais de Jean Grey foram aprimorados, além de adquirir o poder de voo, manipulação da matéria, perucinese e viagem espacial. Ela frequentemente manifesta seus novos poderes com uma grande fênix flamejante. E mesmo depois de perder a fênix negra, ainda tinha um resquício desse poder dentro dela, como foi mostrado no episódio 10 de X-Men 97. Vampira Vampira tem a habilidade de absorver a energia de outros seres vivos através do contato físico, bem como temporariamente adquirir poderes mutantes e pensamentos. No entanto, isso dificulta o contato dela com outras pessoas, a menos que ela tenha uma proteção, como suas luvas. Após absorver os poderes de Mismável permanentemente, ela ganhou poder de voo, superforça e invulnerabilidade. Fera Fera possui poderes excepcionais como seu incrível intelecto, o que permite construir coisas e pensar em ideias melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Ele também é dono de uma pele azul, com pelos azuis, além de ter uma força sobre-humana e uma agilidade sobre-humana. Fera também possui incríveis habilidades de combate, além de ser bastante adaptável com tecnologia, já que ele se mostrou algumas vezes conseguir controlar sentinelas apenas entrando dentro deles. Jubileu Jubileu tem o poder mutante de gerar explosivas rajadas de energia multicolorida, de suas mãos, que se assemelham a um fogo de artifício. Ela pode usar esse poder para destruir eletrônicos, quebrar metal e afastar pessoas. Inicialmente, ela não consegue controlar esse poder, mas aprende algum controle ao longo do tempo. Ela também depois aprende com uma versão mais velha sua de uma simulação. Ela cria discos de explosões, o que aumenta muito seu poder ofensivo. Gambit Gambit tem a habilidade de carregar objetos com cargas explosivas de energia cinética, que seu corpo produz a partir de uma matéria não orgânica. Ele comumente faz isso com cartas de baralho, já que pode facilmente carregá-las e lançá-las. No entanto, isso significa que ele as utiliza rapidamente, e frequentemente precisa comprar novos baralhos, ele também pode fazer isso com outros objetos, como um tijolo, mas o faz com menos frequência. Ele também possui um pastão de metal extensivo, que o usa para se defender de ataques tradicionais, e também um habilidoso artista marcial. Gambit também se exercita regularmente, e possui as habilidades de um mestre ladrão. Cable Cable, filho do clone mutante Madeline Pryor, foi infectado pelo vírus técnico orgânico quando o bebê. Ele herdou a telepatia de sua mãe, podendo elementos e projetar pensamentos. Além disso, pode lançar explosões psíquicas, e manipular a matéria por telecinese, criar campos de força, e disparar explosões concursivas. Mas ele não parece conseguir ativar esses poderes sozinho, já que ativou apenas sob o controle de sinistro. Sua resistência física e mental são sobre-humanas, assim como sua agilidade. Seu olho cibernético lhe permite enxergar um espectro eletromagnético, enquanto seu braço esquerdo é completamente mecânico. Noturno Noturno possui a habilidade de teleportar, levando consigo sua roupa, e uma quantidade limitada de massa adicional, em contato com ele. Sua teleportação é acompanhada de uma fumaça, e um som característico, e seus poderes não deslocam sólidos, tornando-o vulnerável a aparecer dentro de objetos sólidos. Ele geralmente se teleporta para locais conhecidos, devido a esse risco. Além disso, ele pode escalar paredes, possui uma estrutura óssea flexível, habilidade de camuflagem, e uma cauda apreensível, visão noturna, agilidade e reflexo sobre-humanos. Morpho Morpho é o metamorpho, transformando seu corpo e voz para se passar por qualquer pessoa que lhe deseje, muito parecido com a mística. Morpho é capaz de adquirir os poderes da pessoa que lhe estiver transformado temporariamente, como ganhar membros extras, ou até a velocidade de Mercúrio como foi mostrado na série, ou até mesmo a força de Hulk, como ele fez no penúltimo episódio. Bishop O poder mutante de Bishop é que ele pode absorver a energia de qualquer substância e recaminhá-la através de suas armas ou corpo. Ele é um lutador especialista, e também um experto em equipamentos e amamentos futurísticos de alta tecnologia, com sua braçadeira transeptora temporal, rifle de plasma e granadas. Forge Os poderes de Forge são mais simples. Forge é capaz de inventar quase qualquer coisa com sua criatividade, podendo criar DG membros robóticos, entre outros. Forge também tem um certo nível de magia que herdou da sua mãe, conseguindo conjurar magias através de um livro. Roberto da Costa Roberto da Costa, ou Mancha Solar, pode usar a energia solar e utilizar-a para obter super-força, voar e lançar rajadas de energia, cobrindo parte de seu corpo ou seu corpo todo. Seus níveis de poder ainda não são conhecidos, mas provavelmente na série ele é um mutante nível ômega. Sinistro Sinistro possui uma fisiologia artificialmente aprimorada, resultado de experimentos em si mesmo, lhe concedendo uma variedade de poderes, incluindo a regeneração de ferimentos graves, imortalidade ao longo dos séculos, habilidades telepáticas e telecinéticas, além da capacidade de lançar explosões de energia amarela, poderosos o bastante para rivalizar com as azadas ópticas de Ciclope. Ele também é capaz de se transformar em uma costa preta, para se mover rapidamente pelo cenário. Magneto Magneto O mutante nível ômega exerce controle absoluto sobre os eventos magnéticos, incluindo a capacidade de voar utilizando os campos eletromagnéticos da Terra, gerar campos magnéticos protetores ao seu redor e perturbar a energia por meio do eletromagnetismo. Sua habilidade de magnetocinese é fundamental para a manipulação do ambiente ao seu redor, enquanto suas capacidades de voo e defesa magnética são aprimoradas por sua maestria sobre os campos magnéticos. Além disso, sua aptidão para interferir em dispositivos eletrônicos, amplia ainda mais seu poder e influência. Professor X Charles Xavier, o Professor X, possui habilidades telepáticas poderosas que permitem ele ler mentes, projetar pensamentos, mostrar memórias, acessar o plano astral, lançar golpes mentais, criar escudos mentais, entre outros. Fisicamente, ele é apenas um humano de cadeiras de rodas. No entanto, ele é um excelente tático e estrategista. Bastion Bastion é um humano e meio sentinela que possui poderes relacionados à tecnologia. Ele é capaz de controlar equipamentos eletrônicos, como também é capaz de criar cincenelas e controlar eles mentalmente. Bastion também pode se aprimorar com tecnologia, conseguindo se tornar mais poderoso do que o convencional, como ele fez quando absorveu o braço de Cable no último episódio. Realmente, X-Men 97 possui muitos personagens, e eu acabei tirando alguns, mas odeio falar dos outros personagens através de shorts. Mas e aí, o que vocês acharam do conteúdo? Se curtiram, deixe o like aí embaixo e comente o que achou. E também não esqueça de deixar o comentário escrito Simba, ajuda muito o canal. Tudo dito, até a próxima! E aí, o que vocês acharam do conteúdo?